Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu tava vendo comentários de vocês agora, lendo, e fui ver também uns comentários no Instagram. Às vezes tem pessoas que assistem o meu vídeo, mas comentam lá no Instagram comigo. E eu recebi uma pergunta sobre o meu ferro de passar. Como vocês sabem, aqui eu gravo o meu dia a dia, eu gravo lavando roupa, eu mostro os produtos que eu uso, limpando a casa, passando roupa. Então eu tive uma pergunta bem interessante sobre o meu ferro. A pessoa queria saber se o ferro é bom, porque eu mostrei ele, né? Eu mostrei ele no que eu tava passando roupa, e a pessoa perguntou se ele é bom, se ele passa bem, que marca que era, se eu poderia falar. E eu achei que isso pode ser dúvida de muita gente que esteja procurando aí um ferro bom na internet, né? Bom, e o vídeo de hoje é pra falar sobre isso. Eu vou falar sobre o meu ferro, mas eu vou contar com a ajuda de vocês também, e vou falar pra vocês o porquê. Quem me fez essa pergunta sobre o ferro, e pediu pra eu falar mais sobre o ferro, foi... Ela tá com o perfil MDS Fonseca. Se não me engano, é esse o perfil dela no Instagram. O meu ferro, pra mim, ele suple super bem. Eu já comprei ferro de não gostar, então pra mim ele é tranquilo. No início eu tive um pouco de dificuldade, porque ele tem um design assim, que às vezes dá uma enrugadinha na roupa, mas eu peguei o jeito e isso não acontece mais. Então tem coisa no ferro que é a adaptação. Você tem que dar um tempo pra você se adaptar, porque senão você acaba jogando o ferro fora. Se o ferro esquenta bem, se ele desamassa bem, o resto às vezes é detalhe. Então tinha duas coisas que eu não gostava do meu ferro, que era essa questão dele dar uma enrugadinha, e a questão do fio dele ser muito pesado. O fio dele é muito grosso, então eu descobri um jeito, assim, que eu coloco ele, pra ele não ficar pendendo, porque por ele ser muito pesado, e ficava sempre puxando. Eu não sei explicar pra vocês. Aí se eu põe extensão, puxa a extensão, sabe? Então eu aprendi um cantinho aqui na minha casa, um jeito que eu coloco, eu coloco a mesa bem perto da tomada, uso uma extensão, mas uma extensão curta. E quando não é lá também, eu já sei como que eu tenho que fazer pra que o fio pesado não me incomode. Então hoje que eu já me acostumei com o fio, que eu já me acostumei com esse design dele que dá uma enrugadinha, eu diria que o meu ferro, assim, pra mim, ele é 10. E uma coisa que eu gosto muito do meu ferro também é que ele não é, assim, muito quente ao ponto de queimar a roupa. Pode queimar, mas não é, assim, tão quente. Mas então tá, eu vou mostrar o meu ferro e eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui. Se vocês tiverem um super ferro pra indicar, vamos indicar aqui pras amigas que querem comprar ferro de passar. Vou começar mostrando pelo fio, né? Ó, ele é bem grosso, tá vendo? Isso deixa ele pesado, mas como eu disse, esse não é mais um problema pra mim. Ele é assim, né, de forma que ajuda bastante. Seria muito bom se a gente tivesse uma tomada em cima, né, gente, pra colocar pra passar roupa. Seria muito bom. Eu acho, não sei, nunca experimentei, mas na lavanderia vocês podem ver que o ferro fica com o fio pra cima, né, pra não atrapalhar. Bom, então é esse aqui, ó, ele é da Black Decker. Sempre falo errado. Multi Steam, né? Ele é o X6000. É, ele é assim aqui, ó, pode ver que ele tá bem fovinho ainda, ó, porque, né, não é de muito de grudar. Então, ele tem os furinhos pro vapor, ele tem esse biquinho aqui que facilita bastante, bem fininho. Ele é bem leve, gente, bem leve, bem leve mesmo. A pressão que dá é que nem vai passar de tão leve. Aí, ele tem aqui a opção de fazer vapor, né, e de fazer chuveirinho, mas eu praticamente não uso. Às vezes, ele fica ruim, assim, dá a impressão que não tá soltando vapor, aí eu mexo aqui e ele volta. Aqui é o controle, se você quer vapor ou não, né, e aqui é o lugarzinho que abre. Esse lugarzinho não é muito bom, porque pra você encher o ferro, você tem que encher ele assim, ó. E essa tampinha, tá vendo? Ela não para. Então, ai, dá um pouquinho de dor de cabeça, mas é só com jeitinho você conseguir. Porque como você tem que pôr ele em pé, ele fica caindo, ó. Aí, eu ponho ele meio assim, ó, eu abro, coloco ele meio assim e já viro depois que eu encho. Uma coisa que eu sempre gosto de estar lembrando aqui no canal, é que você enche o ferro com ele quente. Porque senão, na hora que você vai começar a passar, ele vaza. Então, deixa ele esquentar e depois você enche. Aqui tem o botão de regular a temperatura, tá vendo? Eu sempre deixo no alto, eu não uso o outro. Deixo aqui direto, direto, só quando eu desligo, né? Desligo ele, mas quando eu ligo direto, porque ele não é muito quente. Então, pra queimar roupa é muito difícil. E aqui, ó, é onde sai o vaporzinho dele, tá, gente? Então, eu achei ele um ferro bonito. Eu achei ele um ferro gostoso de segurar. Leve demais, demais. Mas, nossa, muito leve, ó. Só pra vocês terem ideia do que ele é leve. Que ele tem o lugar aqui, ele não é muito, o meu via melhor. Mas é o lugar aqui pra você ver se encheu de água ou não. Ele tá vazio nesse momento, né? O bom de você, o certo é a gente esvaziar o ferro. Depois que você termina de passar a roupa, você tirar, né? Virar assim e tirar a água dele. Mas eu não costumo fazer isso, mas da última vez eu fiz. E aí, é isso. Aqui que ele costuma, essa aqui, entra nas beiradinhas e dá aquela enrugadinha na roupa, né? Embora vários ferros tenham isso, eu não sei porque que com esse isso acontece. Mas, como eu disse, eu já peguei as manhas, não tá acontecendo mais. E quando acontece também, a gente desamassa rapidinho e dá tudo certo, tá? Então, é esse o meu ferro, gente, ó. Também dava uma impressão de ser seco, mas eu acho que também era... Sabe quando você passa e parece que faz aquele barulho que dá aflição? Eu tinha essa impressão também. Aí, não sei se é porque era novo, né? Ou se... não sei o que que é. Só sei que hoje também nem percebo isso. Esses dias eu passei roupa. A roupa tava boa de passar, porque o tempo tava úmido. Alguém de vocês até comentou. Ei, você não usa o borrifador, tipo, passe bem. É que não tinha necessidade tão gostosa que tava a roupa. Gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui. Porque existe muita gente querendo comprar ferro e quer saber. Porque, gente, a nossa opinião, enquanto consumidor, ela é muito mais importante do que um comercial de televisão, que a pessoa é paga pra falar daquele produto. Às vezes tá aqui, ó, falando... Ah, esse creme é maravilhoso e não suportando o cheiro do creme. Aqui não, gente. O vídeo não é patrocinado. E as pessoas que vão escrever aqui embaixo também não estão sendo patrocinadas. Então elas realmente vão dar a opinião dela pra vocês. Ela vai dizer pra vocês que ferro que ela gosta. Ela pode dizer também que ela não gostou do modelo igual o meu e por quê. Porque, infelizmente, aqui no YouTube não tem como ainda colocar fotinha. Já pensou se tivesse? Aí a nossa seguidora vem aqui e deixa uma fotinha. Meu ferro é esse. Eu adoro. Seria o ideal, né, gente? Mas não é assim. Não temos ainda esse recurso. Então, de repente, você deixa a descrição do seu ferro e conta pra nós. Até porque se eu for comprar um também, eu já vou agendar aqui qual é o ferro bom. Eu também quero saber. Igual eu falei, ele me supre. Tá tudo bem esse ferro. Enquanto ele durar, ele tá valendo. Mas eu não sou muito exigente com roupa. Pra mim, diz a maçã, tá bom? E eu também não sou de passar calça social, camisa social. Eu tenho um pouco de dificuldade. Então, quando eu preciso passar, que é uma, duas, três vezes no ano, que eu preciso passar alguma camisa do Fred, que é difícil, eu normalmente demoro passar. Eu tenho dificuldade, mas eu percebo que não é tanto do ferro. É mais eu mesma que não tenho as manhas. Não tô acostumada. O Fred nunca foi de usar, assim, muito social. Quando eu era solteira também, não passava a camisa dos meus irmãos. Então, eu não tô muito acostumada. E eu vejo que é muito mais, eu acho, entre um problema meu do que do ferro. Eu acho, né, gente? Por isso que eu não sei falar pra vocês. E isso depende, igual eu falei também, depende muito da sua exigência. Eu não sou muito, assim, sabe? Ai, tem que tá muito bem passado. Não, tem que tá desamassado. Eu gosto desse ferro porque ele é pequeno, ele é leve. Ele entra nos cantinhos. Então, pra passar dentro de bolso, passar nas prisilinhas, quando... Algumas peças eu faço isso, nem todas eu faço. Então, eu sinto que ele me ajuda muito por ser pequeno. Bom, gente, já que eu falei sobre o meu ferro, mostrei sobre o meu ferro e qual a minha opinião sobre ele, pra que esse vídeo fique mais completo e fique mais útil, eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de passar roupa. Hoje não é dia de passar roupa, eu tenho pouca roupa pra passar, mas eu vou simular aqui, como se eu fosse passar, só pra vocês entenderem como que eu faço. Tem muita gente aqui que já sabe, que me acompanha há muito tempo, mas eu acho que tem mais de ano que eu não falo sobre passar roupa mesmo, minha rotina, como que eu faço, algumas dicas, que eu já compartilhei aqui no canal, né? Faz tempo que eu falei, então eu vou falar agora, porque sempre tem gente chegando, tem gente que perdeu algum vídeo. E eu também peço pra vocês deixarem dicas pra mim. Se vocês verem alguma coisa que eu não falei, pode deixar aqui embaixo pra mim, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho super, super importante, é a gente colocar as camisas e camisetas tudo no cabide pra secar. Por quê? Primeiro que você economiza espaço. Eu acho que por elas estarem esticadinhas, elas secam mais rápido, elas secam de forma mais arejada do que dobrada. Se você coloca pelo ombro, pela barra, com o pregador no varal, você pode esticar a camiseta e tal. Então, pra mim, o cabide é essencial. Quem me segue há mais tempo sabe disso. Tô olhando aqui porque eu tô vendo uma bucha aqui atrás do meu cabelo, olha. Então, pra quem me segue há mais tempo no canal, sabe que eu sou super adepta ao cabide. Então, eu compro esses cabides baratinho mesmo, em lojinhas. E eu uso eles, mas eles já vão pro guarda-roupa também. E algumas camisas, como camisa polo, quando eu vejo que não amassa, elas vão direto pro guarda-roupa. E aquelas que vão precisar passar, Ah, eu já tenho um espacinho no meu closet que eu já deixo lá. E se eu precisar, eu tiro, dobro e tem uma gaveta no meu closet também, onde eu deixo minha roupa pra passar. Uma gaveta especial, grandona, larga, profunda, que eu coloco todas as roupas pra passar lá. Eu passo mais ou menos uns 40% da minha roupa. Eu não passo tudo. Quando vocês me veem passando assim muita roupa, é porque eu deixo, às vezes, juntar 15, 20 dias. E aqui nós somos cinco pessoas. Então, facilitar pra passar roupa, começa na hora de pôr a roupa no varal. Sacode bem a roupa, deixa bem esticadinha, puxa dali, puxa daqui e coloca no cabide. Bom, pessoal, então tá aí, ó. Tô com umas camisetas aí, mais demonstrando pra vocês. Na verdade, essas camisetas estavam quase secas. Elas são um polo, né? Então, eu vou pegar essa escura aí, ó. Já dei uma sacudidinha. E já vou colocando ali, vou ajeitando os ombros, a gola, tudinho. Eu deixo bem ajeidadinha. Dependendo da camisa, eu até a botou. Se eu vejo que sem a botou, ela vai ficar torta. Essa aí não precisou. Agora a outra, faço a mesma coisa, tá? Dou uma sacudida, ajeito bem no cabide, deixo ela certinha. Essas duas aí, elas vão direto pro guarda-roupa. Normalmente, elas não precisam passar. Agora essa terceira aí, gente, ela, infelizmente, ela amassa. Ela precisa passar, porque, assim, é camiseta de trabalho do Fred. Eu não tenho coragem, não. Eu acho que fica um pouco feio. dá pra você bater o olho e ver que tá amassadinho. O segundo passo, gente, é não deixar a roupa secar muito, tá? É, tira ela, ainda que ela esteja um pouquinho, bem levemente úmida, mas não deixa secar demais, tá? E já tira também e dobra. Recolheu do varal, já dobra o que vai pra gaveta. A minha tábua, gente, é essa aqui. Ela é bem rústica, ela é velha, ela é antiga. Ela tava toda moída aqui por dentro, ó. Tava praticamente na madeira, que a espuma acabou. Aí vocês, minhas lindas aqui do canal, sugeriu que eu comprasse uma capinha e colocasse nela. E essa capinha, ela é muito boa, né? E ela é térmica, dá a impressão que ela esquenta. Quando você passa o ferro, ela esquenta. O que não acontecia com essa, que era um forro normal. Então, ela esquenta e eu sinto que eu passo roupa mais rápido. Eu sinto que minhas roupas ficam melhores pra passar nesse forrinho. Então, eu quero agradecer a dica de vocês, tá bom? Eu comprei na Havan e ela custou 39 reais. Acho que tem uns dois meses, no máximo, que eu comprei. Eu coloco sempre a minha mesinha aqui. É o meu lugar preferido. Às vezes coloco em outro lugar, mas esse é o lugar preferido. Aqui eu já tenho um ventilador por dias quentes. Ele já fica aqui direto, que é o ventilador da sala. Ele é bem potente, então ele joga o vento lá no sofá pra gente ver TV. Não precisa ficar mudando de lugar. E aqui eu tenho um filtro de linha, ó, que é esse aqui. Tá vendo? Eu coloco ali atrás pra ficar escondidinho. E ele já fica aqui no cantinho pronto pra eu ligar o ferro. Então, quando eu ligo o ferro, ele não dá aquele problema que eu falei pra vocês de ficar puxando pra baixo. Porque se eu ligo numa tomada baixa igual àquela, fica puxando e fica curto, porque ele é pesado. Aqui fica perfeito. Eu vou ligar, vou mostrar pra vocês. Eu ligo aqui e ele fica um tamanho ótimo pra eu passar a roupa e sem problema de peso, porque ele vai ficar na horizontal e não pra baixo. Então, tá aqui o meu ferro. Eu guardo ele sempre assim. Aí eu abro aqui, né, o fio, desenrolo, coloco ele em pé, tá? E vou e ligo aqui na tomada. Agora eu ajusto aqui a temperatura e deixo ele esquentando enquanto eu busco a água que eu vou colocar aqui no recipiente. Bom, como ele já tá quentinho, ó, eu vou abrir aqui, tá? Eu deixo ele meio inclinadinho. Eu gosto de pegar essa jarrinha aqui porque ela tem esse biquinho que ajuda bastante. Eu colocava com garrafinha de água mineral, mas nada como uma jarrinha que tem biquinho, né? E aí eu vou olhando aqui, eu já sei mais ou menos o peso que ele fica quando ele enche e eu coloco o máximo, gente. O máximo. Tem que ficar de olho aí pra não derramar. Se encher demais, assim ele fica derramando. Bom, agora ele vai dar uma aquecidinha na água, tá? Eu deixo aquecer um pouquinho, bem pouquinho. Depois eu já começo a passar a roupa. Pra borrifar, gente, eu uso um borrifador com água e um pouquinho de álcool e amaciante. Amaciante a gosto. O álcool eu uso mais ou menos um meio copinho e o resto é completo com água, tá? Então esse aqui é o meu passe bem. Fica bem cheirosinho e ajuda. Às vezes eu nem uso, gente, porque realmente não precisa. Eu vou deixando ali e só se precisar eu pego ele e borrifo. E ver o fio tá ali, ó, no cantinho. E aqui eu posso passar tranquilamente toda a minha roupa, tá? Que não vai atrapalhar. Quanto mais o fio passar por aqui, ó, por trás, menos ele incomoda, tá? Então na hora de colocar, eu jogo ele assim. Olha como ele é pesadão, ó. Né? Aí se fica assim, ele atrapalha. Então eu jogo o fio aqui e coloco o ferro aqui no descanso. Vou pegar uma roupa aqui mais rústica, né? Assim, vou passar e vou mostrar pra vocês. Como eu disse, eu não sou muito de passar, eu só aliso. Eu gosto de quando a bermuda já tá do avesso, eu já mantenho ela assim pra poder passar os bolsos, né? Que daí já fica mais... mais alinhada a hora que você vai passar do outro lado. Então eu já costumo passar assim. Aqui eu vou dar uma média caprichada. Às vezes eu capricho menos, tá? Mas mais que isso, eu nunca capricho. Às vezes eu capricho menos. Menos do que vocês vão ver aqui. Então, olha que legal. Olha, gente. Eu acho que ele passa bem, sim. Tem esses probleminhas que eu falei pra vocês no vídeo, mas... Então... Já tá um soco de cós, né? Esse bolso aqui da perna também. Já dou uma passadinha porque depois facilita. Tem alguns cantinhos assim, ó. Que do avesso é mais fácil passar do que do direito. Agora eu viro. E vou passar a bermuda. Então... Ali... É uma bermuda de bater mesmo. Não tô muito preocupada com... Tá quase passada já. Praticamente passada. Agora é só... Oi. Bom, gente. Então é isso, ó. Ó. É assim que eu passo. Aliás, eu passei um pouco melhor do que normalmente eu passo. Essa camiseta, ela não tá muito assim amassada. Tá vendo? Por quê? Porque ela é de cabide. Coloquei ela pra secar no cabide. Mas se você olhar assim, ó. Tá meio feinha. Acho que não dá pra vocês verem que tá meio amassada, ó. Tá com essas amassadinhas, assim, ó. Quando é uma camiseta de bater, assim, em casa, tal, eu nem passo. Eu vou direto por da rua. Mas essa aqui o Felipe sai com ela. Então eu vou mostrar pra vocês o poder do ferro de passar. Porque daí fica melhor pra vocês entenderem, tá bom? A remis é escura, né? Pra ser clara, vocês iam ver melhor. Mas, ó. Uma passadinha. O que diz respeito a desamassar, ele desamassa muito bem, tá? Eu falei no vídeo, assim, que ele não queima a roupa, gente. Assim, ele não queima fácil, tá? Mas, claro, que se você deixar o ferro aqui em cima, ele pode queimar. Então, agora, o segredo também é aquilo. Não deixar a roupa ressecar muito no varal. Porque se você deixa ressecar, daí já fica um pouco mais difícil. Às vezes, até borrifano não é a mesma coisa de uma roupa que você tirou dentro do varal. Nossa, o dono ferro, eu acho que ele passa bem. Qualquer coisa aqui que não tá boa é a passadeira, não é o ferro. Se vocês repararem, ó. Desse lado eu não passei. Só de passar do lado da frente, praticamente passa esse lado aqui. Eu acho que o fogo ajuda bastante. Uma passadinha de ferro em cada parte da camiseta. E ela já tá pronta. Aí, pra guardar também, eu já guardo no cabide, pra não ficar perdendo tempo dobrando camiseta, tá, gente? Então, é isso, ó. Olha esse short. Eu chacoalho tanto antes de pôr no varal que fica quase passado. Então, eu vou dar uma passadinha, porque eu acho que eu vou usar ele amanhã. E o preto tá no varal. Perguntaram pra mim sobre essas bermudinhas de tecido, se elas são confortáveis. Gente, elas são super confortáveis, tá? Muito mais do que jeans. Sem falar que é mais saudável do que jeans. E eu acho que fica mais arrumadinho do que shortinho de malha, né? Ai, ó, a avó tá lá com o meu óculos. Eu lavei. Você lava o meu óculos? Ai, obrigada, filha. Obrigada, filha. Gente, é só isso, tá? Então, é só uma alisadinha. Eu não fico passando, não. Muito, não. Aqui que eu tenho mais cuidado, por causa da dobrinha, né? Mas tem vezes que eu ponho prendedor aqui, ó. E aí, não precisa nem passar. Às vezes, eu não passo o short. Eu ponho o prendedor assim, ó. Coloco pra secar assim pro prendedor e ele fica dobradinho já. Tem dia que eu nem passo. Hoje, ele tava um pouquinho amassadinho. Então, é isso, ó. Short passado. Assim, ó. Meu lugarzinho de passar roupa, tá? E aí, dá tudo certo. O vídeo fica mais completo ainda, que é o meu closet. Eu tenho essa porta aqui que corre. E aqui, eu tenho três gavetas ao lado da sapateira do marido. Ali, a sapateira só do marido. Aqui, eu tenho uma gaveta de bobagem, de monte de bagunça. Aqui, eu tenho uma gaveta de tapete. Só tapetes e pano de limpeza. E aqui, eu tenho esse gavetão que eu falei pra vocês que eu mandei fazer exatamente pra pôr roupa pra passar. Olha, ele é bem grandão, tá vendo? E aí, cabe duas pilhas de roupa. Olha, eu não sei quantos centímetros tem aqui, mas deve ter uns cinquenta centímetros, tá? E é bem grande, ó, o meu pé. Pra vocês terem ideia, o calço trinta e cinco. Pra vocês terem ideia da gaveta. Então, fica nesse trio aqui de gavetas. Eu não quis puxadores. Eu fiz assim, achei melhor, porque puxador vai estragando, né? Ele também não tinha... Porque, assim, aqui era um calceiro e ele não tinha o puxador. Ele não tinha, ele só tinha aparecido. Eu falei, ah, quer saber? Já que não vai ficar igual mesmo, então faz assim que é melhor. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. eu quero agradecer a MDS Fonseca pela oportunidade, né, de me dar até uma ideia pra fazer um conteúdo, pra fazer um vídeo pra vocês. E eu acredito que esse vídeo possa ser muito útil, né? Tem sempre alguém perguntando, procurando na internet que ferro comprar. Então, aqui embaixo, com a participação de vocês, as pessoas vão poder ter essa oportunidade, né? Talvez não seja tão relevante falar o que a gente não gostou, mas se for o meu, vocês falam e falam por quê, tá? Porque eu acho que é importante mostrar quais são os problemas que vocês viram nesse modelo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho